Se alguém me perguntar se você me viu, meu amigo, diga que não. Não quero que ninguém saiba, que você me encontrou, com uma garrafa na mão. Eu tô bebendo por alguém, que por outro me drogou, primeiro botoqueiro, na manta ele a levou. E é por isso, meu amigo, nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, nessa situação que estou. Tanto que eu amava ela, mas ela nunca me amou. Com o primeiro botoqueiro, na manta ele a levou. E é por isso, meu amigo, nessa situação que estou. Eu tô bebendo por alguém, que por outro me drogou. Com o primeiro botoqueiro, na manta ele a levou. E é por isso, meu amigo, nessa situação que estou. E é por isso, meu amigo, nessa situação que estou. Rapaz, eu tô bebendo também aqui, ó. Pelo carro de nosso amigo Chibileno, rapaz, ó. Agora que eu tô bebendo por então, ali, ó. A lembrança são momentos que não dá pra esquecer. A distância e o tempo, foi quem me roubou, você. E o que me resta agora, é tentar te esquecer. Oh, levanta minha vida, mas só penso em você. Eu sofri, eu chorei pelo seu amor Mas o meu sonho foi tão lindo Tão de repente, tudo acabou Eu sofri, eu chorei pelo seu amor Mas o meu sonho foi tão lindo Tão de repente, tudo acabou O tempo é quem vai me dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Mas se você voltar Dessa vez é pra valer Se você voltar Dessa vez é pra valer O tempo é quem vai me dizer O tempo é quem vai me dizer Se você voltar Se você voltar Dessa vez é pra valer Se você voltar Dessa vez é pra valer E mais assim, ó Hoje eu vi por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha Dizer que amo ela Sozinho num bar Quarto da manhã Rependo sem ninguém Só vejo os garçom Juntando as minhas Vai embora também Amigo em seu celular Tá na caixa postal Canta pra amanhecer Coração está viva Amor apaixonado Querendo te ver Amigo em seu celular Tá na caixa postal Canta pra amanhecer Coração está viva Amor apaixonado Querendo te ver Mas hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha Dizer que amo ela Eu vou me separar Casar eu não quero nunca mais saber Vou me desmantela e só vou parar De rapariga um dia quando eu morrer Eu vou vender a caixa E os bobs eu vou dar pra quem quiser O dinheiro que sabe eu vou gastar Na barra com cachaça Cerveja e mulher Pra que se casar se solteira é velha Pra que só tem uma se posso ter mais Por tanta mulher solteira por aí Sozinho eu não vou Vem cá não entra mais Eu vou me separar Casar eu não quero nunca mais saber Vou me desmantela e só vou parar De rapariga um dia quando eu morrer Eu vou vender a caixa E os bobs eu vou dar pra quem quiser O dinheiro que sabe eu vou gastar Na barra com cachaça Cerveja e mulher Cada copo de cachaça que eu bico é pensando nela Tentando Tentando tirar essa dor 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 Ela estava com outro e iria se casar Pelos olhos de Larissa não quiseram mais olhar Pelos olhos de Larissa não quiseram mais olhar Por isso, amigo, não me ignore E nem me peça pra eu parar de beber Vou gritar, Larissa, Larissa, eu amo você Fazia um do meu parceiro, Américo Lopes Tá sintonizado com a gente? Aliás, me deu parceria nessa também Se perguntam se eu bebo Eu bebo, bebo sim E por quem é que eu bebo? É segredo, bota só pra mim Se pego ou não, se eu bebo Eu bebo, bebo sim E por quem é que eu bebo? É segredo, bota só pra mim Nessa vida todo mundo tá se amando Dentro do vento Dentro do vento E por mais que eu te manda de passar A minha banda cheia Lá eu levando a vida de saudade Do desamor Choro, bebo, tento, choro, canto e bebo Um pouquinho no campo Se perguntam se eu bebo Eu bebo, bebo sim E por quem é que eu bebo? É segredo, bota só pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo, bebo sim E por quem é que eu bebo? É segredo, bota só pra mim Se eu pudesse ficar Ficaria contigo pra sempre Já tentei te tirar Mas não posso Do meu pensamento Eu te amo Eu te quero Pra toda vida Você é Meu amor Minha querida Passo o dia E passo a noite Pensando em você Até que chega o fim De semana Pra gente se ver Eu não sei Se estou certo Ou errado Eu só sei Que eu estou Apaixonado Esta saudade Está pouco a pouco Acabando Eu não aguento Mas me vejo Sobrando Diga de castigo Mas ainda me ama Nem vai me tirar Desta solidão Tenha dó de mim Não machuque assim O meu coração Tenha dó de mim Não machuque assim O meu coração É muito mais Obrigado Eu não tenho Eu não tenho